Estamos de volta, são 12 horas e 12 minutos no programa da comunidade, você que acompanha aí na zona norte, na zona leste, na zona sul, zona oeste, na área central da capital, manda pra gente aí a tua foto, a tua sugestão de matéria, o teu feedback, comenta, participa com a gente também, que o Josemar tá aguardando aí teu feedback pelo WhatsApp e eu também. A gente vai mostrar aqui na tela do programa da comunidade, tem os telefones 3307-3951 e tem também o 3307-3952, esses telefones aí, você pode ligar e participar e garantir aí esse prêmio, bolo da vovó Tereza, bolo de limão, fresquinho, de qualidade, saboroso, né, aproveitando aí, dando um abraço pro seu Saluxiano, a dona Verônica, que preparam aí todos os dias aí, um bolo como esse, né, que não só é bonito, como também muito saboroso, então liga, participa e aí você pode vir aqui na nossa emissora, pegar esse bolo e aproveitar como sobremesa ou até mesmo com um lanche da tarde. A gente sabe quem é que vai ficar com esse bolo aqui? É o Josemar, o que bate forte, aquele que eu disse no início do programa. É, desse jeito. O bolo dele, o prato dele é maior que esse bolo, agora imagina o que ele não vai fazer com esse bolo se você não vier buscar. Então liga, participa por esses telefones que aparecem aí na sua tela, 3302-3952 e tem também o 3307-3951, você liga, participa e tem a chance de ganhar aí um bolo de limão pra você aproveitar com a família. Então não perde a oportunidade. Agora a gente muda de assunto e fala de dica porque a Marcia Lazimar deixou um recadinho pra você. Gente, olha só o que eu quero conversar com você que tem do outro lado. Tá sem tempo pra estudar? Quer conquistar um diploma, mas o dia a dia tá corrido demais? A Anhanguera tem a solução ideal pra você. Graduação à distância. Você faz seus horários e o curso se encaixa na sua vida. Você estuda teoria online e uma vez por semana tem aula presencial com a sua turma e com o apoio de um tutor especializado em sala. O diploma é igual ao presencial e a qualidade é reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho. A melhor parte é que as mensalidades cabem no seu bolso e a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Assim, não tem mais desculpa. Aproveite agora a oportunidade de garantir uma formação de qualidade. O vestibular é dia 19 de novembro na Anhanguera, Avenida 4 Tapajós, 19h47. Flores, inscreva-se em vestibulares.br ou ligue 2121-2000. Anhanguera, flexibilidade pra sua vida e qualidade pra sua carreira. 12 horas e 15 minutos no programa da comunidade, na capital amazonense. A gente volta a falar de polícia, porque no domingo, né, um homem foi morto e o outro, né, ficou ferido no Amazonino Mendes, zona leste da capital. Segundo a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Os detalhes desse assunto a gente traz agora na tela do programa da comunidade. Era início da tarde quando os moradores da Rua 29 ouviram os tiros. Os dois homens estavam dentro de um carro quando foram atingidos. Algumas testemunhas disseram à polícia que eles foram seguidos por duas pessoas que estavam em uma moto. O passageiro morreu na hora. Já o motorista era Sirleide Oliveira Correia, de 20 anos. Ele levou quatro tiros e foi encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. A informação inicial que a gente tem é que seria uma perseguição, mas tanto a motivação quanto a autoria a gente só vai poder ser determinada pela delegacia de homicídios ao final das investigações. A área foi isolada pela polícia e o corpo ficou no chão até a chegada do IML, o que atraiu muitos curiosos. Ele não foi identificado. A polícia vai investigar. Mas a suspeita é que a execução se trate de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Ninguém foi preso. Olha só, mais um caso aí que o tráfico de drogas tem sido responsável. E a gente traz a informação de que o condutor da moto, que acabou sendo atingido com quatro tiros, né, o condutor do carro fazendo uma correção aí, ele foi atingido com quatro tiros aí, nesse caso, no domingo. Ele foi ao Platão Araújo, né, gravemente ferido. E a informação que a gente tem na nossa produção é que ao chegar no hospital, ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. É uma triste notícia para os familiares, para você que acompanha o programa da comunidade. E, mais uma vez, o tráfico de drogas tem sido responsável, né. Muita gente ali, no momento em que o repórter foi até o local apurar as informações, muitos moradores disseram que realmente foi um momento de pânico, né, era uma perseguição. E pode ter sido, sim, esse caso pode ter relação com o tráfico de drogas. Agora são 12 horas e 17 minutos, aqui na capital. A gente volta com o que agora, diretor? A gente volta a falar com você, para você participar do nosso programa, mandando aí a tua sugestão, o teu comentário pelo WhatsApp, participando também pelos nossos telefones, que essa é a nossa intenção, ter essa interação, né, de você, telespectador, com nós, apresentadores aqui do programa da comunidade. E a gente volta a falar de polícia, né, porque na zona leste da capital também, corrigindo aí na zona centro-sul da capital, é isso mesmo, produção, zona centro-sul? Na área central da cidade, uma mulher foi degolada, e a suspeita é que mais esse crime, né, tenha sido aí um crime passional. A suspeita é de que o marido dela, né, que tinha ciúmes aí, acabou cometendo esse crime. E quem foi acompanhar a história lá no local, no centro, foi a repórter Priscila Mello, que traz os detalhes. Priscila? O crime foi nesse domingo, Raimunda Brandão tinha 28 anos e morava nesse kitnet com o marido e a cunhada dela. Ela foi morta com dois golpes de faca no pescoço e o principal suspeito do crime é o companheiro dela, Elinaldo Rodrigues, que fugiu do local. Segundo a polícia, a faca que foi usada para matar Raimunda ainda não foi encontrada. Os moradores aqui do local disseram que na hora do crime a vítima poderia estar dormindo e que o motivo pode ser por ciúmes. Ele gostava muito dela, né, ele era apaixonado por ela e da primeira vez que eles se conheceram, que viviam junto, ele fazia todos os gostos dela, né, ele tratava bem tudo, só que ele, devido talvez a esse amor, ele tinha muitos ciúmes dela. E aí eles brigaram, parece que chegou a arriscá-la de faca. Ainda segundo a polícia e os moradores, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência contra o marido por agressão e até chegou a ir embora para o interior. Agora, recentemente, eles teriam voltado a viver juntos. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila, ela que acompanhou, né, esse caso lá no centro da capital e a informação que a gente tem, né, que você vai conferir os detalhes completos no Jornal em Tempo na edição de hoje, é que essa vítima, né, essa senhora havia saído, né, no fim de semana, foi para a festa e chegou só no outro dia, né, na manhã, o marido já estava bem irritado, né, como a gente ouviu o relato aí dessa moradora, ele era ciumento, muito apaixonado, né, e acabou aí perdendo o equilíbrio emocional e cometeu esse crime. A gente volta a refletir que mais, é mais um caso que vai virar estatística, né, para a violência contra a mulher. A gente sempre mostra aqui na TV em Tempo casos como esse, que o ciúme tem sido responsável, né, pela tragédia no relacionamento, né, ciúme descontrolado, desconfiança, claro que às vezes a mulher realmente contribui, dá motivos, o homem não tem aí o controle psicológico, né, tem aí a insegurança. E o que ele acha que deve fazer? Tirar a vida da companheira, diga-se de passagem, que ele amava, ele era apaixonado. Eu posso dizer até que ele era apaixonado, porque se ele amasse, ele não faria isso não. Como é que pode o ser humano dizer que ele ama a outra pessoa e ele tira a vida da própria pessoa, da própria pessoa amada? Não tem como, não tem como, é uma contradição, né, então o equilíbrio emocional conta muito nessa hora, né? O equilíbrio emocional, ele fala muito nesse momento. A desconfiança com certeza já existia nesse relacionamento, ela saía pra festas, né, liberada, chegava no outro dia e o marido, achando no direito que era, né, dono da mulher, né, porque tem homem que tem relacionamento que é assim, que o marido ou a mulher acha que aquela pessoa é propriedade dele, né, então a gente tem que ter aí uma harmonia, o casal, ele precisa ter uma harmonia, tem que haver o equilíbrio emocional da pessoa entre o casal, tem que haver uma comunicação, uma amizade, uma confiança, né, e do contrário, o que acontece é isso, né, como vocês estão vendo aí nas imagens, ela morava aí nesse kitnet, na área central da capital, os moradores é que disseram isso pra nossa repórter, que acompanhou esse caso, que realmente ele era mesmo apaixonado, ele era mesmo muito ligado com a vítima, ele tinha essa obsessão amorosa, né, a gente chega até a agradecer aqui que eles não tinham filhos, a informação que a gente tem é que o casal não tinha, né, eles não tinham filhos, imagina se eles tivessem, né, seria uma tragédia ainda maior, a gente até mostrou aqui no programa da comunidade casos em que o casal, né, que vive com essa insegurança, com essa desconfiança, o crime às vezes acontece até na frente dos filhos, né, então quer dizer, além da tragédia que faz a separação existir, o filho também passa a ter, né, essa, como que a gente pode dizer, essa sequela, né, ele fica traumatizado. E aí a nossa produção tá informando agora que tem um vídeo, esse vídeo é desse caso, diretor? Esse vídeo que rola aí na internet é um vídeo, né, de agressão de violência contra a mulher também, não é isso, produção? Olha só, o marido tá com o filho, né, no colo, né, e aí ele descobriu que a mulher, né, foi fiel, tinha um outro parceiro, e aí ele tava, ele corta, né, tem um vídeo que rola aí na internet, que ele corta, o marido corta o cabelo da mulher com a faca, é isso mesmo, né, diretor? Com uma tesoura e a criança tá no colo da mãe. Olha só que ponto que chega, né, o relacionamento que é construído à base da desconfiança, e não é de hoje. Né, como a gente falou, esses números, eles servem pra estatística depois. E aí eu acho que o casal, ele tem que se corrigir. A mulher tem que controlar o homem, o homem tem que controlar a mulher. Se há algum tipo de erro, algum tipo de, né, atitude que não combina, olha, não tô gostando disso, senta, conversa, corrige. O que não pode acontecer é isso, né? Aí o diretor tá falando aqui, quem manda lá em casa sou eu. Não sei não, viu? Eu não posso me comprometer, diretor. O capitão, o capitão manda, diretor. O capitão lá em casa manda, o capitão Maia. A gente diz aí, assim, senhor, não senhor. Como é que é, Ricardinho? Pois é, pessoal. Então é importante a gente ter atenção a esse detalhe, que o relacionamento, a vida amorosa, ela contribui muito, né, em outras áreas da nossa vida, né. O relacionamento amoroso hoje, ele é responsável pelo sucesso na vida profissional, ou não, né, pelo contrário. Ele também afeta a saúde, o emocional, o relacionamento. Então, eu agora vou dar um recado pra você, mulher que me assiste, você minha amiga, porque tem mulher que é cri-cri também, né. Tem mulher que tá xingando o homem de mole, tá dizendo que o homem não faz isso, tem mulher que instiga. Aí, meu amigo, não tem homem que resista não, que a mulher tá ali, né, tá, como diz o caboclo, tá atiçando, porque tu é isso, porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo outro. Então, uma dica, muda. Você quer mudança? Muda primeiro. Corrija, olha, eu acho que eu vou fazer assim agora. Não dá jeito? Ah, eu já mudei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não deu certo? Não deu certo? Meu amigo, procura o melhor pra tua vida. Né, se você acha que você não tá bem ali, que o relacionamento te põe pra baixo, que ele não te dá valor, que realmente ele é superior, que ele não assume os seus erros, você já tentou mudar e não tá dando certo, procura o melhor pra sua vida, porque isso é amor. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem que se amar primeiro. Do contrário, acaba nisso aí, em tragédia. Né, a mulher degolada, a família sofrendo aí, o suspeito foragido, e aí, o que que acontece? A família fica desesperada, e mais um caso vira estatística. Agora a gente muda de assunto, e na semana, na semana passada, nós mostramos aí no Jornal em Tempo, o nosso boletim de notícia, né, a manifestação dos professores, e dos estudantes, né, dos alunos, da Universidade Estadual do Amazonas. A ocupação, que estava só aqui na capital, ela chegou no interior também, várias pessoas ali, estão ocupando as unidades, e hoje, o movimento, né, está no interior do Estado, já dura três dias aqui na capital, então, o que que acontece? A manifestação deles, é contra a PEC 55, não é isso? Exato. PEC 55, e mais estrutura na Universidade, é o que os alunos estão pedindo, e eles estão acampados, na unidade, aqui na capital. Quem acompanhou, é a repórter Priscila Mello, e a gente vai trazer agora, no programa da comunidade. Vem comigo. Pois é, mais de 40 alunos, estão ocupando, a Escola Superior de Artes e Turismo, da UEA, que fica aqui na Avenida Leonardo Mauché. Eles querem pedir, para a anulação do congelamento, dos investimentos em saúde e educação, e os cortes de algumas disciplinas, do ensino médio. Tem muitas problemáticas, com relação ao prédio, que é um prédio adaptado, e tem uma reforma que nunca acaba, então, a gente está com a força nacional, mas também, a gente tem as nossas próprias reivindicações. A maioria deles dormem aqui há cinco dias, por enquanto, eles não querem divulgar, até quando vão ficar ocupados no prédio. E além desse congelamento de investimentos, a preocupação dos alunos, é com a falta de estrutura da universidade, porque, segundo eles, faltam condições, para que eles consigam estudar melhor. Ninguém quer aqui luxo, não tem luxo, e não pode ter também, é uma universidade de artes, então, assim, o que a gente quer são coisas básicas para o nosso ensino, entendeu? E para nossas pesquisas também. Eles estão recebendo doações, principalmente de professores, em questão de alimentação, durante todos esses dias. E as aulas aqui na universidade, não pararam, por causa da ocupação. Volto com você no estúdio. Muito obrigada. Essa foi a Priscila Mello. Ela acompanhou aí essa manifestação, a movimentação dos alunos, na unidade da UEA, lá da Leonardo Malcher, no centro da capital. Essa manifestação que dura aí há mais de três dias, desde a semana passada, na quinta-feira, a gente vem trazendo informações, não só dos alunos, como dos professores também, que se uniram aí nesse ato público, para reivindicar, não só contra a PEC 55, como também mais estruturas para a universidade. É com essas imagens que nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho